O Cruzeiro também se tornou um grande amigo dos rebaixáveis, vai dando sobrevida um a um, mais um péssimo jogo desse time flácido, o Cruzeiro é um time flácido, tem se mostrado o grão mestre da Palmolice, um time que parece que está cumprindo o aviso prévio, desinteressado, desorganizado e o pior, desanimado em campo, pressionou um pouco mais no segundo tempo aí, mas por encolhimento do horrível Red Bull Bragantino, que inclusive está no Z4 por puro merecimento, é muito ruim o time de Bragança, sabe? E nem assim o Cruzeiro conseguiu envolver o adversário, o Cleiton participou muito pouco do jogo, desculpa, o Cruzeiro criou muito pouco, muito pouco, é muito toquinho curto e nada de objetividade, e o pior, jogador ruim no elenco, uma hora ou outra você vai usar e ele vai te fazer raiva, no Cruzeiro tem sido assim, e reafirmo o que venho falando aqui há muito tempo, o trabalho do Diniz não entrou, não sei se vai entrar e também não sei se a direção quer a permanência dele lá não, hein? Beijo na aula! E aí trazendo informações do Corinthians, do Atlético, do Cruzeiro, eu quero rapidamente, vou fazer uma para cada um, a resposta tem que ser rápida e direta. Aí você vai se fazer a pergunta? Leandro Cabido, Fernando Diniz só fica se o Cruzeiro for para a Libertadores? Sem dúvida, sem dúvida, e eu falei isso aqui na semana passada, eu não consigo enxergar clima para o Fernando Diniz, mesmo com saídas eventuais de atletas, mas dentro do próprio clube, porque assim, a gente está falando de um técnico, gente, que se não fosse o Fernando Diniz e estivéssemos aqui em algum momento, talvez no mês de temporada, já teria caído há muito tempo, Grice. Rafael Miranda, e você vê clima? É o que eu acho ou o que eu acho que é o certo ou o que eu acho que vai acontecer? Pode ser os dois. O que eu acho que vai acontecer é que ele não fica, mas o que eu acho que é o certo é que ele tem que ficar. Porque não faz nenhum sentido, Gui, já falei isso aqui, você traz um cara no meio da temporada, um cara que tem um jeito peculiar de jogar, para fazer o time jogar sem ter muito tempo de treino, e agora que você vai ter tempo para treinar, vai ter um campeonato estadual que é quase um estágio, você vai tirar o cara? Não faz sentido, eu acho o Fernando Diniz um bom treinador. O Cruzeiro tem, mesmo que pouco, tem evoluído, na minha visão, acho que o Cruzeiro melhorou nos últimos dois jogos, não consigo ganhar, falta peças, falta criar mais, falta a individualidade de jogadores, mas o Cruzeiro tem tido mais volume que os adversários. Eu acho que se tirar o Diniz agora, são dois erros, primeiro que é tirar do Ceabra, o time para trazer o Diniz, e agora tirar o Diniz, onde ele vai ter tempo para trabalhar, eu acho que é um segundo erro. Vale o mês para o Milito? O Milito é uma situação diferente, porque o Milito já teve mais tempo para trabalhar, então dá para fazer uma avaliação diferente, eu não tiraria o Milito, a não ser que você tenha um grande nome, eu tenho esse nome, eu tenho esse nome. Considerável também, Leandro Cabido esteve na nossa jornada esportiva ontem, o que dizer deste Cruzeiro que não consegue vencer no campeonato brasileiro? O mesmo de sempre, né Vinícius Grice? O mesmo de sempre, a gente está falando aqui de um time que no primeiro tempo, ontem o Cruzeiro teve alguns problemas antes da partida, alguns desfalques, e talvez o principal dele, olha o que eu vou falar para os senhores, talvez o principal deles não ter Gabriel Viron, como se fosse também fazer grande diferença, mas enfim, depois que você já não tem Caio Jorge, você já não tem Matheus Henrique, o Gabriel Viron, ele se torna também mais uma peça que faz falta ali no setor ofensivo. O Cruzeiro, ele tenta jogar no primeiro tempo com o Barreal, também fazendo ali uma dupla com o Lautaro, mas o que a gente viu basicamente era o Barreal jogando como um ala esquerda, jogando bem aberto pelo lado esquerdo, quase que pisando na linha lateral e tentando desenvolver o jogo por ali, mas a bem da verdade, Grice, é que com seis minutos o Sacha foi lá e fez um gol numa falha do sistema defensivo do Cruzeiro, e mais uma vez, a gente vê o Cruzeiro em apuros, terceiro jogo seguido, o Cruzeiro começa pelo menos a metade do primeiro tempo, perdendo o jogo, tendo que remar, tendo que correr atrás do prejuízo, e sim, para mim, houve uma falha ali, técnica do goleiro Cássio, acho que no português, claro, aqui para mim, ele foi com a mão meio mole, ele poderia ter feito a defesa, enfim, mas o Sacha foi lá e fez 1x0 para a equipe do Red Bull Bragantino, e vou falar um negócio com os senhores, o Red Bull Bragantino, para mim, é um dos piores times do campeonato brasileiro, e é disparado o pior time do segundo turno do campeonato brasileiro, que campanha horrorosa faz a equipe da franquia austríaca, mas a bem da verdade é que aí chega no segundo tempo, o professor faz algumas alterações e colocando aquele que a torcida não quer ver, que é o Ramiro, e sim, ele jogou bem, e sim, ele deu uma dinâmica diferente para essa equipe do Cruzeiro, o Cruzeiro ficou, já tinha ficado mais com a bola na primeira etapa, mas no segundo tempo ele toma total ação do jogo, a equipe do Cruzeiro consegue ali finalizar mais vezes, consegue ter um pouco mais de propensão ofensiva, e aí numa boa jogada do Matheus Pereira pelo lado esquerdo, ele encontra o jogador do Cruzeiro aberto pelo lado esquerdo, faz o cruzamento, aí também, na minha opinião, é uma falha do goleiro Clayton, e aos 41 minutos o Ramiro faz o gol de empate, que para mim, no fim, é justo, até mesmo pela qualidade da equipe do Cruzeiro. Mas a bem da verdade, Gris, é que passa jogo e entra jogo, eu sinto um conformismo absurdo do time, do clube como um todo, de que empata com o Grêmio, está tudo bem, o time está jogando bem, empata contra o Red Bull Bragantino, ah, está jogando bem, empata com o Bahia, está tudo bem, ah, perde para o Racing, ah, é uma final de torneio internacional, há tantos anos o Cruzeiro não estava, enfim, eu acho que há muito conformismo no Cruzeiro hoje, e isso precisa mudar. A atitude dentro de campo, viu, seu Fernando Diniz, você falou de atitude na última partida, a do primeiro tempo, então, nota de cinema, né? Horrível, horrível, a falta de atitude de alguns atletas, inclusive. Então, para mim, um Cruzeiro que, para ele, tanto faz, tanto fez, não está na Copa Libertadores da América, e para mim, depois dos investimentos feitos, e depois de uma bela campanha no primeiro turno, não está na Copa Libertadores também, vai ser trágico para o Cruzeiro na próxima temporada. E aí, obviamente, a gente já sabe que o Pedrinho vai injetar dinheiro e tal, mas eu quero saber quem vai conseguir colocar atleta de ponta no Cruzeiro depois de um fracasso de não estar na Copa Libertadores. Ainda há chance matemática, daqui a pouco o Nicola vai trazer mais informações sobre isso, mas a bem da verdade é que o Cruzeiro hoje joga um futebol medíocre perante aquilo que ele precisa, perante o objetivo de conquistar uma vaga à Copa Libertadores. Eu não vejo como conformismo, não. Eu também acho que eu não vejo isso, não. Eu vejo como limitação técnica. Exato, eu acho que em alguns momentos você vê que falta um... Exatamente, o time tem uma limitação, ainda mais com os desfalques, porque o Cruzeiro teve um primeiro tempo com o Corco e o Cabido, um primeiro tempo ruim, tanto do Bragantino quanto do Cruzeiro. O jogo foi ruim, mas no segundo tempo o Cruzeiro teve... Porque o Cruzeiro teve um primeiro tempo com o Corco e o Cabido, um primeiro tempo ruim, tanto do Bragantino quanto do Cruzeiro. O jogo foi ruim, mas no segundo tempo o Cruzeiro teve volume. O Cruzeiro atacou muito. A diferença é que o Cruzeiro praticamente não conseguiu finalizar. O Cruzeiro não deu trabalho para o Cleiton. Finalizou 22 vezes, mas não acertou o gol, né? O gol foram duas ou três finalizações, quer ver os números aqui? É a mesma quantidade do Bragantino, inclusive. Exato, duas finalizações para cada time no gol. Então o problema do Cruzeiro para mim é mais técnico na definição das jogadas, porque teve um momento que passou na TV, eram oito finalizações bloqueadas pelo Bragantino. Tem seu mérito defensivo, o Bragantino, mas o Cruzeiro não conseguia desvencilhar do adversário para poder finalizar. Quem diria que o Caio Jorge faria a diferença, hein, senhores? Caio Jorge fazendo falta. Vinha fazendo gols e estava fazendo falta, sim. A Jorge, o Verão, o Arthur Gomes, que saiu no meio da temporada. Arthur Gomes, hein? Robert, João Pedro. O Cruzeiro, para mim, não foi falta de vontade nem de querer ganhar. Eu acho que foi mais a parte técnica que em alguns momentos não conseguiu. E quando o Diniz olha para o banco, quais alternativas ele tinha? Ele botou dois zagueiros para ser atacante, ele tinha dois meninos da base, o Teves e o Kaique, você tinha jogadores de meio campo, o Peralta, você não tinha mais opções, né? Você tinha zagueiros, volantes, gasolina, vai colocar quem no jogo. Então, para mim, foi mais um problema técnico do que propriamente de vontade. Eu acho que o time, principalmente no segundo tempo, se entregou, teve até um volume para ganhar, mas faltou um pouco de qualidade para poder virar. Na minha opinião, sendo bem honesto aqui com vocês, para mim faltou um gol cedo. É porque você faz um gol ali com 15 minutos, com 20 minutos, você ainda tinha uma margem grande para poder amassar a equipe do Red Bull Bragantino, que não estava conseguindo nem puxar contra-ataque. Os contra-ataques do Bragantino, na verdade, aconteceram já mais para o final do jogo, né? E morriam na intermediária, né? É, assim, o Cruzeiro tinha o controle do segundo tempo, faltou o gol cedo para aí conseguir uma virada, que seria importantíssima nessa briga por uma vaga à Copa Libertadores. E o Vinícius Gris? É, deixaria o Cruzeiro bem próximo aí de uma classificação. Ano que vem é todo mundo na Sul-Americana, gente. Olha, olha, quem está aqui com a gente agora para falar do Cruzeiro, trazer um pouco mais das informações, tem polêmica aí para o jogo de quarta-feira contra o Palmeiras, tudo isso e muito mais agora com ele aqui, hein? Henrique Faria, o filho de Bob Faria. Para, para. Vocês têm que parar com essa resenha de que eu sou filho do Bob Faria, que o pessoal acredita, viu? Bom dia para todo mundo que está acompanhando. Boa dia. Mas só atualizando, então, a tabela de classificação depois desse empate do Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu duas posições, é o nono colocado com 49 pontos. O Corinthians e o Bahia ultrapassaram o Cruzeiro, ambos com 50 pontos. Agora não é mais um G7, é um G8 pelo título do Botafogo. Então o Cruzeiro precisa pular uma posição na tabela de classificação para chegar na Libertadores do ano que vem. Na semana passada a gente falava que o planejamento do Cruzeiro matemático deveria ser em torno de 7 pontos para garantir a sua vaga dentro desse G7 e G8, independente de como seria. Com esse empate com o Bragantino as coisas complicam, porque não chega como favorito para enfrentar o Palmeiras. E aí na última rodada teria que vencer ali, independente de tudo, mas tem que vencer o Palmeiras, se sonha com essa classificação. Neste momento, o Bahia tem 83% de chance de terminar no dia 8, o Corinthians 69 e o Cruzeiro 43. Então, entre os três, o Cruzeiro é o que tem menos chances de conquistar essa classificação. E só para ilustrar isso, Henrique, desculpa, o Cruzeiro só tem esse percentual porque há um confronto direto entre Corinthians e Bahia. Senão a chance do Cruzeiro é menor do que está aí. Perfeito. Então, o Cruzeiro precisa torcer para um empatezinho entre os dois. Ou até... Essa conta é muito difícil, cara. Agora que virou G8, não precisa mais torcer para o empate. Não é mais negócio do Cruzeiro, não. Porque um ganha, o outro deixa de pontuar e o Cruzeiro passa um deles. O Cruzeiro não precisa passar os dois, precisa passar apenas um, que esse termina em sétimo ou termina em oitavo. Não faz tanta diferença assim. O Cruzeiro que enfrenta, vou só puxar aqui o horário do jogo, o Cruzeiro enfrenta o Palmeiras na quarta-feira, às 9h30 da noite. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse jogo. E o Juventude no domingo, às 4h, fechando o Campeonato Brasileiro. E um número curioso para vocês aí. O Fernando Diniz, em todos os seus 20 jogos pelo Campeonato Brasileiro nesse ano, tanto comandando o Fluminense como comandando o Cruzeiro, ele tomou gol em todas as partidas. Pelo Fluminense, são 11 jogos, 11 jogos sofrendo gol, 19 ao total. No Cruzeiro são 9 jogos, sofreu gol em todos os 9 jogos, sofreu 12 gols em 9 jogos. Então fica complicado isso no Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente falar agora sobre essa partida do Cruzeiro contra o Palmeiras, passar um recado para quem está nos ouvindo. Sobre Cruzeiro e Palmeiras, a polícia e o governo de Minas Gerais estavam recomendando que essa partida fosse com torcida única, apenas com a torcida do Cruzeiro presente nesse jogo, exatamente por conta do conflito entre as organizadas, por conta da emboscada que houve esse ano da torcida do Cruzeiro contra a torcida do Palmeiras, uma espécie de vingança daquele episódio anterior. Primeiro foi Cruzeiro com o Palmeiras, depois Palmeiras com o Cruzeiro dando troco, e aí fica nesse ciclo infinito das organizadas que tem Richa brigando. E aí a polícia estava recomendando que esse jogo fosse com torcida única, apenas a torcida do Cruzeiro no Mineirão. A CBF foi lá e pediu que esse jogo fosse com portões fechados. Então nem a torcida do Cruzeiro terá a oportunidade de ir ao estádio para apoiar o time contra o Palmeiras na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Então quarta-feira vai ser aquele climinha de jogo treino sem torcida, mas está valendo muita coisa porque o Cruzeiro precisa vencer para chegar a essa tão sonhada Libertadores do ano que vem. Eu não sei, eu não coloco minha mão no fogo, ainda que de fato teremos jogo com portões fechados. Acho que hoje a gente pode ter reviravoltas aí nesse caso. Quero a opinião de vocês a respeito disso, mas só deixar a minha aqui antes, eu acho que está corretíssima a CBF. O Palmeiras não pode ser prejudicado por jogar sem torcida se ele não está punido pelo STJD. Ah, mas o Cruzeiro também vai ser punido pela CBF? Sim, se o Cruzeiro que é o mandante, onde ele vai mandar o jogo, não há condição para receber a torcida do Palmeiras de segurança. E assim, há uma preguiça e uma má vontade do governo do Estado e da Polícia Militar, que tem condição sim de fazer esse jogo com duas torcidas. Já tivemos vários jogos com possibilidades de clima mais violento e tudo mais, que existiu ali a presença da torcida adversária e tudo mais. Mas eu acho que o Palmeiras não pode jogar. O Cruzeiro teve torcida no jogo lá em São Paulo. O Palmeiras tem que ter torcida em Belo Horizonte, senão vai ter torcida do Palmeiras que não tenha de ninguém. Queria a opinião de vocês. Vai lá, Cabido. É, primeiro que eu concordo com você quando a gente fala que o Estado não faz o papel dele, que é dar segurança para todo mundo. E o Cruzeiro e nem o Palmeiras podem ser prejudicados por uma situação que não compete a eles. E não adianta vocês falarem que a torcida organizada é assim, ela tem uma relação com o diretor e a Sato. Cara, a situação aconteceu lá na Fernão Dias, lá no interior de São Paulo. Detalhe, a própria Leila falou isso. Nem Cruzeiro e nem Palmeiras jogaram no dia. O confronto não foi nem durante, entre aspas, um evento de Cruzeiro e Palmeiras, né? Era o Cruzeiro voltando de Curitiba do jogo contra o Atlético Paranaense. Então, meus amigos, para mim é um grande absurdo o que está acontecendo. Mas existe um regulamento e a gente tem que também respeitar o regulamento, né? A de isonomia esportiva, né? Se o Cruzeiro teve lá e o Palmeiras não pode ter aqui, aí a CBF não tem outra situação a fazer, a não ser a proibir a presença do torcedor no Mineirão. Mas é péssimo para o campeonato, porque a gente está falando aqui de um jogo que é fundamental para a rodada. A gente está falando aqui de briga por libertadores e a gente está falando aqui por briga por título. Porque aí, indiretamente, o que está acontecendo? O Botafogo está sendo prejudicado também. Porque você jogar num campo, entre aspas, neutro, né? Onde não vai ter ninguém lá, pô, o Botafogo também está se sentindo prejudicado numa hora dessa. Não estão falando muito que eles acabaram de ser campeões dos libertadores. Mas é fato que o Botafogo está sendo prejudicado também. É complicado, assim. Deixa eu tentar ver o outro lado também. Nós, como segurança pública. Cara, as torcidas estão juradas. As torcidas estão juradas. Organizadas. É. As organizadas. Exato, eles são jurados, gente. E o negócio já passou do nível de discussão, de uma briguinha, de um empurra-empurra. Já passou muito mais além disso. Cara, vamos supor que libere o jogo para as duas torcidas. Cara, se morrer alguém que, infelizmente, é muito possível, é muito possível, porque nós já vimos o que esses torcedores, melhor, podem chamar de torcedor, são capazes. O que a gente vai falar aqui na segunda-feira? Na segunda não, na quinta. Que os órgãos públicos não conseguiram evitar, que não deveria ter tido. Então, assim, não é uma situação fácil chegar aqui e falar, não, tem que ter as duas torcidas. É complicado. As torcidas estão juradas. E virou uma guerra. Virou uma guerra. É lamentável o que está acontecendo. Eu concordo que, de fato, não é fácil. Não é fácil. É lamentável. Eu só acho que... Vamos lá. Vamos imaginar aqui. O último jogo do Cruzeiro, qual foi o público, Cabidão? Lá no Mineirão? Foi pouco, 21. Pois é. Assim, eu não acredito que esse jogo vai passar aí de 25 mil, 27 mil torcedores, pelo momento que o Cruzeiro está vivendo e tudo mais. O Estado, se não tiver condição de controlar um jogo com 25 mil pessoas no Mineirão... O problema não vai ser no Mineirão. Mas, assim, eu concordo com você, Rafa. Eu não acho que é fácil mesmo. Mesmo. Porque são bandidos da pior qualidade. Os caras que fazem o que fizeram lá na Fernão Dias, eles são bandidos da pior qualidade. Eu só acho que o governo tem que permitir que o clube tenha segurança para realizar o seu jogo dentro do estádio de futebol com a presença dos torcedores. Mas, enfim, eu concordo com você que, de fato, não é simples, não é fácil e podemos, de fato, ter uma tragédia. Se tivermos a presença dos torcedores... Aliás, podemos ter uma tragédia mesmo se não tiver torcida no jogo. Exatamente. Porque é a situação do Atlético e do Cruzeiro nessa reta final de temporada e muito mais. Agora com ele. Bom dia pra você, Nicola. Bom dia, Grise. Rafa Cabido, Silveira e grande audiência do 98 Esportes. Deseja ótima semana a todos. E começaram o noticiário falando do Cruzeiro. Chances de libertadores pra Raposa depois de mais um tropeço, empate com o Red Bull Bragantino ficaram bastante complicadas. De acordo com o pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais, só 32% de chance de classificação. E olha que o Cruzeiro, durante muito tempo, foi o sétimo ou oitavo colocados sem muita dificuldade. Nesse momento, o Bahia e o Corinthians dividem a sétima colocação, 50 pontos cada. O Cruzeiro aparece com 49. E o detalhe é que Bahia e Corinthians se enfrentam na próxima rodada na casa do Corinthians. Ainda assim, eles têm 81% de chances de classificação cada. O Cruzeiro vai precisar ultrapassar um deles e aparece com apenas 32% de chances. Importante contar sobre os próximos confrontos. O Cruzeiro recebe o Palmeiras em casa, jogo que nesse momento tem portões fechados. E encerra sua participação contra o Juventude em Caxias do Sul. A chance de o Juventude precisar de ponto pra escapar do rebaixamento nessa partida. O Corinthians recebe o Bahia e visita na última rodada o Grêmio, que já tá livre do rebaixamento. Já o Bahia pega o Corinthians fora de casa e recebe o Lanterna. Em último colocado, o Atlético Goianiense. Cara, tô pra dizer pra vocês que se o Cruzeiro não estiver na Libertadores do ano que vem, a chance de Fernando Diniz ficar pro próximo ano, mesmo que a garantia do Pedrinho BH, é bastante pequena. Cruzeiro enfrenta críticas internas e busca por Libertadores como salvação para a temporada. O Cruzeiro voltou a decepcionar no Campeonato Brasileiro ao empatar por 1x1 com o Red Bull Bragantino, neste domingo, 1, no estádio Nabi Abishedid, em Bragança Paulista. A partida válida pela 36ª rodada manteve o time Celeste em uma sequência irregular, dificultando ainda mais sua luta por uma vaga na Libertadores de 2025. O volante Ramiro, autor do único gol da equipe na partida, falou abertamente sobre o momento difícil e não poupou críticas à postura geral do clube. A culpa é de todos, jogadores, comissão, direção. Não temos que apontar culpados, mas assumir responsabilidades. Quem entra em campo somos nós, jogadores, e precisamos colher resultados para colocar o Cruzeiro onde ele merece estar. Não adianta procurar desculpas ou muletas. Retrospecto preocupante. A equipe comandada por Fernando Diniz tem demonstrado dificuldades em manter um desempenho consistente. No segundo turno do Brasileiro, venceu apenas três jogos, contra Botafogo, Atlético Go e Criciúma. Para piorar, o time sofreu um duro golpe ao perder a final da Copa Sul-Americana para o Racing, frustrando o sonho de um título internacional. Apesar do momento delicado, Ramiro reforçou a importância de seguir lutando nos últimos jogos do campeonato. Nossa conquista para curar o ano é conseguir uma vaga na Libertadores. Se estamos em um clube grande, é porque temos a capacidade de buscar isso. Caminho para a Libertadores. Com o empate, o Cruzeiro caiu para a nona colocação, somando 52 pontos, o que coloca o clube fora da zona de classificação direta para a principal competição continental. Agora, restam duas rodadas para tentar salvar a temporada e reconquistar a confiança da torcida. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.